Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu lido, pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu lido, pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado Estou só para ler no seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor O que eu lido, pouco que eu sei, nada me resta A noite eu me deito, então escuto a mensagem no ar Vagando entre os astros, nada me move Nem me faz parar, nem que seja só para estar ao seu lado A vontade de te encontrar O motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado Só pra ler no seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor